Eu não tenho nada a ver com o São Paulo. Aliás, o Rogério está atrapalhando bem o time. Ele já atrapalhou nas negociações. O time ficou mais fraco do que era. E agora na escalação também, Nicola. Parabéns, hein? O teu time está bem, hein? Não, primeiro que não é o meu time, né? Se é sério que eu falo do meu time, eu posso falar do Mattson, o volante que era do Guarani. Eu não descobri que ele era do Guarani ontem, porque eu fui levantar. Fiquei muito puto. O cara conseguiu ser exposto com 20 minutos de jogo. Com 25 segundos, ele já tinha tomado um amarelo por um carrinho no meio campo. E aos 20, ele com a bola nos pés, ele dá uma cotovelada na cara do adversário que estava tentando roubar a bola dele. Tomou o segundo amarelo, foi expulso. A portuguesa perdeu o jogo menos perdível do campeonato contra o Agua Santa horroroso. E acho que depois de ontem vai cair graças ao Mattson. Agua Santa é o time do Facin Cane, cuidado. Pois é, é a Agua Santa. Sobre o São Paulo do Espímpulo, esse sim é torcedor do São Paulo, enfim. É assim, o São Paulo errou de forma muito feia quando contratou oito estrangeiros. Você não pode ter oito estrangeiros se o limite é de cinco. Você cria para o técnico, para o elenco, para os próprios jogadores, uma situação bizarra do cara que mete dois gols na portuguesa na quinta-feira nem ir para o jogo, nem ir para o banco de reservas. Estou me referindo ao Galopo. E tem o Gabriel Néstor, que foi comprado por 1 milhão e 700 mil dólares em dezembro. E dos cinco jogos que o São Paulo fez, só foi para o banco em um, nem entrou. E dos outros quatro, não foi nem para o banco. Então, isso é... O São Paulo está sofrendo com o excesso de estrangeiro, né? Está sofrendo com o excesso de estrangeiro. É pior que o Amador isso que o Nicola falou. É pior que o Amador. É pior que o Amador. Agora, mesmo assim, as decisões do Nicola... Do Nicola, não. Do Rogério, time do Nicola. É... Caralho. Do Nicola também. O Rogério, ele usou o Igor Gomes até acabar com o Igor Gomes. O Igor Gomes, torcida, odiava ele. Ele não é... O Igor Gomes. Ele não é um jogador tão ruim assim quanto ele parece para o torcedor. Só que o Rogério arrebentou com ele. Botava ele em todos os jogos, todas as formações, todas as competições. Está fazendo a mesma coisa com o Pablo Maia e com o Nestor. Mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não pode falar que ele colocou o Luciano no banco de reservas, porque o Luciano vinha de vários jogos seguidos para rodar o elenco no jogo contra o Corinthians no Morumbi, meu. Ele não pode falar isso. O Rogério Senna hoje, que eu considero bom treinador, gosto dele. Hoje ele está atrapalhando o São Paulo.